Oi pessoal, meu nome é Mairei e vai começar mais um vídeo pra vocês. E o vídeo de hoje é NOMES com a letra M. Eu já fiz um vídeo aqui no canal que é NOMES com 3 letras. Eu vou deixar aqui no card e o link aqui embaixo pra vocês darem uma olhadinha. Aqui em casa é todo mundo com a letra M. É até o cachorro, o maroto, eu, Mairei, meu filho, Maxwell, meu esposo, Maicon, a minha mãe, Marlene, a minha irmã, Mariana, e meu irmão Mário. E o mais gostado que a minha obstetra fez meu pré-natal, o nome dela era Márcia. E a pediatra do meu filho é a Margarete. Então, sério, essa letra me persegue, gente. Então, esse vídeo é muito especial pra mim. Pode ser que esteja aqui o nome do meu próximo filho, talvez, né? Quem sabe? Mas então chega de babá e vamos lá. Claro que eu vou começar com o nome da minha família, né? Maxwell. Mairei. Maicon. Mariana. Mário. Marlene. Miguel. Maximiliano. Matheus. Max William. Martim. Murilo. Micael. Misael. Max. Mike. Marvin. Makoto. Maite. Manuela. Mirela. Mayara. Maísa. Maria. Melissa. Maria. Maia. Melinda. Mel. Mia. Micaele. Maggie. Maíra. Marília. Muriel. Maila. Mavi. Então era isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Eu tava louca pra fazer esse vídeo. Essa letra me persegue muito. Muito mesmo. Eu tô até afim de sofrer ela em mim. Se inscreva no canal. Dá joinha. Compartilha. E até o próximo vídeo. Beijo. Beijo. Mais. Tchau. Tchau. Obrigado.